E o interior de São Paulo ganhou reforço no policiamento a partir de hoje. Isso porque a Secretaria da Administração Penitenciária assumiu 100% das escoltas de presos. A Priscila Andrade tem ao vivo as informações pra gente. Priscila, qual o motivo então dessa mudança? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Rodolfo. Bom dia pra todo mundo. Rodolfo, foi uma tentativa de atender duas demandas diferentes, mas uma teve uma prioridade. Foi uma alternativa encontrada pelo governo de estado de atender as exigências da população em pedidos de reforço de segurança. Portanto, eu tô falando aí de um reforço de 1.586 policiais militares que antes estavam dedicados a realizar as escoltas e que agora voltarão para os policiamentos nas ruas. Portanto, eles voltarão para as ruas para realizar esse trabalho de segurança na sociedade, nas cidades das quais eles serão aí destinados. Mas esse movimento só foi possível porque o governo do estado encontrou uma alternativa. Qual que foi essa alternativa? De ampliar o leque de atuação da Secretaria de Administração Penitenciária do estado de São Paulo. Ora, veja, desde 2014, na capital de São Paulo, a SAP, como é conhecida, ela já faz todo esse empreendimento. É ela quem é a administradora, quem gerencia em três situações de escoltas. Por exemplo, audiência de custódia, quando precisa levar um preso para tratamento médico, quando precisa colocar um preso numa outra unidade penitenciária. É sempre a SAP. Só que quando esse perímetro muda do estado da capital de São Paulo para o litoral ou para o nosso interior, aí até ontem, por assim dizer, era a responsabilidade da polícia militar. A partir de hoje, isso já acabou. Tanto que agora temos um novo reforço de 1.586 agentes, policiais e militares que voltam para as ruas. Tem um dado interessante para a gente ver o quanto que isso impacta. Segundo a própria SAP, por ano são realizadas mais de 90 mil escoltas. Isso dá uma escolta praticamente a cada cinco minutos. Nós temos aí 22 bases estratégicas, mais próximas aqui da nossa cidade, aqui da nossa região do interior. Nós temos em São José do Rio Preto, Mirandópolis, entre outras cidades. Compreendem em seis municípios aqui do nosso interior. Então, reforçando, o que para a gente vai impactar? Nós ainda vamos ver na prática. Porque é um anseio antigo pedindo esse reforço no policiamento, de ter policiais nas ruas. E aí, de que forma que isso acontece? Os agentes passarão a ser incumbidos dessa responsabilidade. Então, vai ser comum nós, cidadãos, vermos aí novas viaturas que são próprias do pessoal da SAP. Agentes diferentes, que têm uniformes diferentes, que são focados para fazer as escoltas. Antes eles ficavam, para quem mora aqui no interior e para o litoral, eles ficavam delimitados ao serviço de muralha, como a gente costuma dizer, dentro das unidades. Então, quando precisava fazer deslocamento e escolta, era a polícia militar. E isso para. Então, qual que é o objetivo? É a gente ver ao longo desse exercício, ao longo dos próximos meses, um reforço no policiamento. Mas eu já te antecipo, porque a gente também conversa com outras fontes. E há quem acredite que esse número ainda não é o suficiente para garantir efetivamente aí uma sensação de segurança. Mas a gente espera que essa alternativa encontrada pelo governo do Estado funcione a curto, médio e longo prazo. Rodolfo. É isso aí, Priscila. Pois é, toda mudança gera um certo transtorno. A gente precisa ter esse período de adaptação. Inclusive, na semana passada, o governador Tarcísio de Freitas já havia anunciado reforço para escolas, investimentos de quase 246 milhões. Essa situação que a Priscila acabou de contar faz parte também dessa estratégia para tentar melhorar ainda mais as seguranças, aumentar o policiamento nas ruas, para que as pessoas realmente tenham essa sensação de segurança. Ou seja, o próprio governo está tentando tomar as atitudes dele. Claro que não existe uma fórmula mágica para saber se isso vai dar certo ou não. Mas o governador, na semana passada, o Tarcísio, ele disse que está sempre em movimento para acertar, para errar. Se não der certo, eu tenho certeza que ele acaba voltando para trás, tentando adquirir uma nova experiência. Se der certo, ele vai aumentar ainda mais, porque ele foi muito claro na última entrevista que ele deu, viu, Priscila? Falando que, assim, não existe uma receita pronta de como melhorar essa situação. Mas, pelo menos, está tomando alguma atitude. A gente, claro, espera e vai acompanhar os próximos passos. Obrigado por enquanto, tá?